Esses teus olhos negros brilham como cristais Sinto quando me fitam travar em meu peito agudos punhais São verdes que alucinam pelo brilho que tens Amar-te é meu pecado, és o grande mal que me faz tanto bem Esta flor da primavera, perfumas em perna tão cheia de odor Este teu olhar esfereno, sinto que eu veneno a matar-me de amor Aperte-me em teus braços e beije-me outra vez Ficou o mundo sem medo, apesar dos segredos que envolvem nós dois Podes dizer ao mar, ao céu, ao mundo, pois E em portas que o futuro, só o tempo querido nos virá depois Esta flor da primavera, perfumas em perna tão cheia de odor Este teu olhar esfereno, sinto que eu veneno a matar-me de amor E em portas que eu veneno a matar-me de amor